Fala galera, é aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo pra vocês e curiosidade, hoje é mais um vídeo de Rocket League, manos, e hoje é um vídeo bem da hora, bem interessante mesmo, que eu separei aqui pra vocês. Eu vi na Gring, um cara fazendo um vídeo das cores de algumas rodas que não existem e que dá pra ver, sabe, essas rodas escondidas, digamos assim, usando o Alpha Console. E eu decidi mostrar aqui pra vocês, sei que muita gente não acompanha a Gring e tudo mais, mano, e achei uma ideia de vídeo muito interessante mesmo. Então nesse vídeo, manos, eu vou mostrar pra vocês as rodas que possuem algumas cores que não existem no jogo, porém tem como você usar essas rodas escondidas, digamos assim, usando o Alpha Console. E sim, é meio estranho dizendo, mas vocês vão entender conforme o vídeo vai passando, beleza? É tipo assim, mano, nem todas as rodas possuem todas as cores. Por exemplo, a Sunburst, que é uma roda padrão aí do jogo, não possui a cor amarela, a cor Cepharon, né, mano? Por quê? Porque a cor Cepharon é basicamente a mesma cor da padrão, por isso que não possui. Porém, mano, tem algumas rodas que são diferentes da cor padrão do que algumas cores e mesmo assim não possuem essas cores, não sei porquê, manos. Já começando aqui a lista, tem a Fire Plug da cor Black. Sim, mano, olha que roda da hora demais, manos. Não existe mesmo a Fire Plug Black, vocês podem ver que eu estou usando aí, porque eu tô no Alpha Console, né? Então, essa roda da cor Black não existe no jogo, você não tem como conseguir essa roda, definitivamente não tem como. E eu não sei porquê a Psyonix não divulgou essa roda da cor Black, porque eu achei realmente muito da hora. Pra mim, a cor favorita da Fire Plug foi essa Black, mano. Sério mesmo, eu não acho a Fire Plug uma roda bonita, mas essa cor Black, que é a cor escondida que não tem no jogo, eu achei muito, muito da hora, mano. É uma cor bem preta mesmo, muito interessante. Eu não sei porquê não divulgaram, porque a Fire Plug padrão era meia cinza, é meia cinza, a cinza, tá? E essa cor Black eu achei bem diferente, eu realmente não sei porquê não existe a Fire Plug da cor Black, mas enfim, né, mano. Vamos continuar aqui a lista, porque tem muitas rodas ainda. E como eu falei, tem algumas rodas padrões que possuem algumas cores já na cor padrão mesmo. Vou dar o exemplo aqui da Chakra, né, mano. A cor padrão dessa roda é praticamente uma Chrysler, né, uma vermelha. Por isso que não existe essa roda na cor vermelha. E se eu mostrasse aqui pra vocês a cor vermelha dessa roda, ia ficar sem graça, porque é praticamente igual a padrão. Por isso que nesse vídeo eu não vou mostrar pra vocês as rodas que possuem certas cores que são iguais à cor padrão. Não sei se deu pra entender. Por exemplo, a Fire Plug que eu acabei de falar pra vocês, a cor padrão dela é meio cinza, né. E essa cor Black é bem diferente da padrão. Por isso que eu vou mostrar essas rodas que são bem diferentes das cores padrões e que não existem no jogo. Não sei porquê, não sei porquê algum motivo a Psyonix não quis botar essas cores em certas rodas. Mas enfim, né, vamos continuar aqui o videozinho. Seguindo aqui a lista, mano, tem a roda Triplex, mano. Uma roda aí já meio antiga, no jogo, uma roda importada. E ela não possui duas cores que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, mano. Que é a cor Black e a cor Grey. Vocês podem ver que a cor Black da Triplex é muito sem vida. Tipo, não dá pra ver nada. É como se ela não tivesse cor, tá ligado? Uma roda meio padrão da Triplex, parece. E eu achei bem interessante. Eu não sei porquê não existe a cor Black. Quer dizer, a cor Black até tem explicação. Porque a roda fica meio sem vida, né. Mas a cor Grey dessa roda, vocês podem ver, mano. Que é muito da hora. Eu não sei porquê realmente que não botaram a roda da cor Grey. É bem parecida com a Titan White. Tem sim, dá pra ver a cor, dá pra ver o destaque dessa roda. E, mano, é preconceito com a Grey, coitadinha, né, mano. Enfim, né, mano. São umas cores aqui interessantes em certas rodas que decidiram não colocar no jogo, né. E agora, mano, tem uma roda que, digamos, que é uma das mais excluídas. Porque essa roda não possui muitas cores. E que essa roda é a discoteca, mano. A discoteca é uma roda bem da hora. Uma roda bem antiga até. E uma roda muito bonita, mano. Muito bonita mesmo. E ela não possui três cores. E dessas três cores, mano, duas cores, eu acho que deveria sim existir no jogo. Vou estar aqui mostrando pra vocês agora, mano. Tem a cor Black dessa roda. Vocês podem ver que não é bonito. Realmente eu não achei bonita a discoteca da versão Black. Porém, eu não sei porquê não tem no jogo, sabe. É uma cor bem diferenciada na discoteca. Tipo, ficou diferente, mano. Eu acho que deveria existir. Não sei. Porque é bem diferente das outras cores da discoteca, né, mano. Mas enfim, quem sou eu pra criticar, né, mano. E seguindo aqui, tem uma cor que realmente eu não sei, mano. Agora eu fiquei indignado mesmo. Não sei porquê não existe a discoteca Burned Sienna. Sim, mano. Você pode ver a discoteca Burned Sienna. Eu achei bem linda mesmo. Eu gostei bastante da Burned Sienna nessa rodinha. Não sei porquê diabos não colocaram a cor nessa rodinha no jogo. Então, não tem como você conseguir essa rodinha da cor Burned Sienna sem ser pela alpha console, sabe. Botando e usando só você mesmo consegue ver. Mas enfim, né, mano. Eu não sei. Sério, eu fiquei indignado porque eu achei muito bonita a discoteca Burned Sienna. Mas enfim, né. Vamos agora pra última cor dessa rodinha que é a cor Grey. Sim, mano. Isso aí é um cinza. Não é branco. Parece muito um branco, mas você pode ver que é um pouco mais escuro na parte de cima. Eu vou estar aí mostrando pra vocês agora a discoteca Titan White que sim existe no jogo. Você pode ver que ela é mais brilhosa, né. Ela é mais nítida, digamos assim. Então, talvez a Grey não existe por causa disso, né. Porque na discoteca iria ser muito parecida com a Titan White. Porém, se existisse a discoteca branca, discoteca cinza, desculpa. Iria ser muito alvo de descans, sabe. De gente tentando escamar. Porque vocês estão ligados que as cores, certas cores aí, são alvo de ladrõezinhos aí que tentam roubar. Então, lembre-se. Tome muito cuidado com isso. De você estar lá trocando com o cara e ele vai te oferecer uma roda. Dizendo que é principalmente essas cores. A cor cinza e branca. Que são muito parecidas em certas rodas. Porém, o preço é absurdamente diferente, né, mano. Eu já quase caí num scan assim do cara oferecer uma roda cinza e dizer que é branca. Eu acreditei, sabe. Então, tome muito cuidado com isso. E também tem aquelas rodas. Como eu falei, o exemplo da Chacra. A Chacra padrão é praticamente a cor vermelha. A Chrysler, né. Mas sim, eu já vi muita gente caindo em certo scan do cara dizer assim. Que tem uma Chacra vermelha. Sendo que a cor vermelha da Chacra não existe. E a pessoa acreditar, tá ligado. Porque a pessoa é novata no jogo. Ou ainda não conhece todo o jogo, assim, não sabe. Não tá por dentro do assunto de troca, de preço e das cores das rodas. E acaba caindo, mano. Sim, tipo, que nem a loba. A loba é uma roda também padrão. Uma roda exótica, na verdade. Que a cor padrão dela é muito parecida com a vermelha. E eu já vi gente, sim, oferecendo pra mim uma loba dizendo que é a cor Chrysler, mano. Sinceramente é ridículo. Tipo, tem ladrão que chega a ser ridículo. Mas enfim, mano. Tomem cuidado. Porque sempre existe esse tipo de pessoa aí que quer lograr de você. Então, mano. Tomem cuidado, beleza? Então vamos seguir aqui com a listinha. Seguindo aqui com a listinha, mano. Tem uma roda nova. Uma roda novita no jogo. Uma roda bem bacana mesmo. Que é a Equalizer. A Equalizer não possui a cor grey, mano. Vocês podem ver a cor grey da Equalizer. Sim, também é muito parecida com a Titan Watch. Vou estar mostrando aí pra vocês depois a Equalizer Titan White. Que é mais ou menos o mesmo esquema aí da discoteca. A cor grey será muito parecida com a Titan White. Sim, dá pra ver a diferença. A cor grey é um pouco mais escura. A branca é bem mais nítida, né? Mas então eu acho que eles não colocaram a cor grey nessas rodas. Porque seria muito parecida com a branca, né? Talvez foi esse o motivo. Porém, mano. Tem uma cor da Equalizer aqui que eu não sei porquê também não divulgaram, mano. Que também é a cor Burned Sienna. Olha só a roda Burned Sienna da Equalizer, cara. Que bacana, mano. Sério, eu achei da hora. Tem uma... É meio cagadinha a cor, mas... Dá pra ver nitidamente aí o... O Equalizador ali do som, né? Tudo mais. Não sei como é que se diz isso. Mas enfim, eu achei uma cor bem diferente. E eu não sei porquê, mano. Não colocaram isso no jogo. Porque dá pra ver nitidamente aí o negócio do som e tudo mais. Uma roda bem bacaninha, bem bonitinha. E acho que iria valorizar mais a cor Burned Sienna também. Então, eu não sei porquê não divulgaram a Discoteca Burned Sienna e a Equalizer Burned Sienna. Dessa lista foram as duas rodas aí que eu mais me indignei, mano. Porque, sinceramente, não tem motivos pra mim por não ter colocado a cor nessa rodinha. E também a Fire Plug Black, né? Que foi a primeira que eu mostrei. Que eu achei muito bonita. Que eu também não sei porquê não existe, né, manos. Mas enfim. Agora uma rodinha aqui também bem nova no jogo. Que é a Ikari P5, mano. A Ikari P5 tem a cor Black que não existe. Quer dizer, tem a cor Black que não existe. Meio contra as histórias que eu falei. Não existe a cor Black da Ikari P5, mano. Porém, você pode ver que a cor Black muda bastante até da padrão. Então, eu também não sei porquê não existe. Talvez porque a roda fica um pouco sem vida, sem cor, né. Parece que não tem a cor Black. Parece que a roda é sem cor mesmo. Mas enfim. Eu não sei porquê não há motivos pra colocar a cor nessa rodinha, né. Mas seguindo a lista agora pra última roda, mano. Dessa lista que eu achei interessante colocar. Que é a roda Troika, né. Uma roda bem antiga até do jogo. Já não tá lá esses preços, né. Esse preço absurdo. Então, é uma roda bem baratinha. Se comprar a cor Black da Troika, mano, não existe. Vocês podem ver que a cor Black... Eu achei bem da hora dessa roda, vou falar a real. Eu achei bem interessante. Vocês podem ver que nem parece que tem cor. Parece que a roda não tem vida, assim. Não tem cor. A Troika padrão tem meio que uma cor Sky Blue. Uma cor azul celeste, né. Então, mano, na cor Black parece que ela não tem vida. Parece que não tem aro também. Só dá pra ver a parte de dentro da roda ali. E eu achei interessante. E diferente, sabe. É uma roda até, digamos que, a se pensar por que não existe a cor Black dessa roda. Mas, enfim, né. Mas eu só fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês as rodas aí que tem certas cores que não existem no jogo. Porém, tem dentro dos arquivos do jogo e eles não divulgaram pra dentro do jogo. Essas rodas que eu citei aqui. A Firepug Black. A Triplex Black e Grey. A Discoteca Black e Burned Sienna e Grey. A Collider Grey e Burned Sienna. A Icarus P5 Black e a Troika Black. São rodas que eles fizeram o design delas. Fizeram como que seria pintada e tudo mais. Mas não decidiram divulgar no Rocket League. Decidiram não botar no jogo, entendeu. Então, não tem como você conseguir essas rodas. Claro, existem outras rodas aí que não possuem outras cores. Por exemplo, não existe a Voltaic Black. E se você colocar a Voltaic Black no Alpha Console, fica esse bug aí, mano. Então, tem algumas rodas que realmente eles não fizeram nem o design, tá ligado. Tipo, a Voltaic Black, deu pra ver que não tem nem dentro dos arquivos do jogo desenvolvido. Ou seja, eles nem pensaram em desenvolver uma Voltaic Preta, né. Então, é isso, mano. E o resto das rodas que possuem cores que não existem aí, são tudo parecidas com a cor padrão. Por isso que eu não coloquei nesse vídeo. Eu decidi só colocar as rodas que tem certas cores, que são diferentes das cores padrões. E que eu achei interessante que seria legal ter no jogo. Não sei, mano. É só uma ideia. Qual roda que vocês mais gostaram que não existe no jogo, mano. Comentem embaixo, beleza. A minha favorita foi a Discotec Burned Senna e a Firebug Black. A Equalizer Burned Senna eu também gostei bastante. Mas se for a escolha entre duas, pra mim foi a Firebug Black e a Discotec Burned Senna, beleza, mano. Comentem embaixo qual foi a sua roda preferida, que digamos que é escondida no jogo, né, mano. Ninguém possui essas rodas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. Também comentem alguma ideia pro próximo vídeo aí de eu falar algumas coisas de itens de Rocket League ou Top 10 e tudo mais, né, mano. Então é isso, mas aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui.